Aqui também não serve, vai encontrar o Aderbal, tá pessoal? O Aderbal foi ali usar o banheiro ali, mas eu vou divulgar aqui mesmo assim. Ô pessoal, o Aderbal, pra quem não conhece ele, ele é uma empresa especializada, sabe o que aí pessoal? Em máquinas desentupidoras, tá? Se você tem uma desentupidora e aí você precisa de uma máquina, precisa de reparo, tá pessoal? Você pode estar chamando o Aderbal aí, ele vai, ó, ele faz os carrinhos também, ó, carrinho pra máquina desentupidora. Já temos até uma máquina aqui, ó, bem legal. E ele também faz trabalho, sabe o que? De torneiro mecânico, então assim, torneiro, se você estiver precisando de alguma peça e não sabe, né? Você pode entrar em contato com ele. Aderbal vale a pena, ele é de boa, mais de 30 anos que ele trabalha com isso aqui, ó, e ele é um ouvinte da nativa, tá pessoal? Mais de 40 anos, o Rádio Bessa pega a nativa aqui, bem bacana, tá? E é o seguinte, ó, aqui pessoal, essas bombas aqui, ele fabrica, tá pessoal? Ele fabrica as bombas e ele também faz reparo também, tá? E aí, ó, ele aqui, ó, bem legal. Quanto tempo você trabalha com isso aqui, ô? Faz manutenção de... Vai trabalhar com o maquinário? É. Mais de 30 anos. Mais de 30 anos, tá pessoal? Então você pode... Pega o WhatsApp dele, você... Às vezes quer abrir... A pessoa às vezes quer abrir uma empresa. Você ensina também, dependendo, se você dá um toque assim, se a pessoa... Às vezes a pessoa... Às vezes a pessoa quer abrir uma empresa de... 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 Mas ela sabe como é que funciona. Aí eu explico pra você. Aí você explica, tá vendo pessoal? Bem legal, então é isso aí. Aderbal, aqui no Jardim Lucélia, tá? Rua Subanipal, quem é número, patrão? 69. 69, tá bom, tamo junto. Falou pessoal, fui.